Queima! Já, desde três, né? Você começou a botar? Não, né? Vamos lá antes disso? É, mais ou menos. Então vai pequenininho, vai só faltando, ele vai lá ver mais dois, né? Peraí, 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 né? Peraí! Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Todo soldado que é gay, Que vai escutou Não desgraçado é Não dá nem pau, rodou Todo soldado que é gay, Moderante, noite, grande E ele disse que vai conseguir Bate a minha perna Peraí, né? 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 Não! Não! Não!